O presente da sua mãe que veste do 48 ao 56 está na palanque. Essas blusas manga curta ou manga longa. Menina do céu, Mônica, que toque maravilhoso. É uma malha fria, bem gostosa e ela está R$ 23,00. Por exemplo, eu coloquei uma embaixo do terminho. Olha que charme. Porque ela é maravilhosa. Maravilhosa. Veste muito bem e R$ 23,00 é muito barato. R$ 23,00. Se você quiser comprar um conjunto, tem com preços ótimos. Tem o vermelho com detalhe xadrez que fica um arraso. Sua mãe vai adorar. Tem o verdinho que nós vimos. Tem as calças transadas, jeans bordadas, com as blusas combinando, Mônica. Isso. Tem muita variedade. Tem toda a parte de conjuntos e de agasalhos também. Está vindo frio, né? Tem os agasalhos. Muita variedade também. Mas eu quero mostrar o preço. Ah, então vou mostrar o preço. O preço é aqui. É a blusinha de suplex com o decote generoso. Ela está R$ 29,00 e tem várias cores. Se por R$ 29,00 você leva a camisa lisa ou estampada, com o punho diferenciado, com a botoladura. A xadrez também. Também R$ 29,00. Essa xadrezinha está bárbara. Em manga 3 quartos, também R$ 29,00. E tem tudo combinando. Não vai deixar a sua mãe sem presente. Aliás, tudo em quatro vezes sem juros. Se você vier no domingo, em cinco vezes sem juros, não pode deixar de comprar um presente para a sua mãe, não. Ela merece. A sogra também. Então venha nesse final de semana, já aproveite e já compre, que a Palanque está te esperando. Vários endereços. Alfredo Pujo, 157 em Santana. 6979-2176. Domingo de Moraes, 1435, pertinho do metrô da Vila Mariana. 5083-9909. E essa loja nova você precisa conhecer na Rua Coelho Lisboa, 238, não está a tua pé. Qual o telefone aqui? 293-4523. Domingo estamos abertos em cinco vezes sem juros para você do 4856 na Palanque. E feliz dia das mães.